Música Enquanto as falam, bue, solero, lero Cá nas tripos, cabos carinhero Enquanto as falam, bue, solero, lero Cá nas tripos, cabos carinhero La juventude girava com os mais velhos lá na zona Capas lá no bima, dá-te surra na ramona Perdi como viver a vida sempre de carona Estilo, jeito e gado, ninja da razão Foi numa noite de sábado com o rap nocefado No bairro carregados, para a baixa bem pausados Íamos carro cheio, fundo no nosso meio Na rua sem receio, a rua é o recreio Uns com alguma vodka, outros com a broca Mas como diz a corja, hoje a noite é nossa Abancámos pelas galerias de Paris De repente a Matilha lutou com os enemis Foi numa noite fria, que aquilo aconteceu Numa via sombria, podia vencer eu Nada cura a ferida, e olha no que deu Uma bala perdida, e o teu tropa morreu Enquanto as falam, bue, solero, lero Cá nas tripos, cabos carinhero Enquanto as falam, bue, solero, lero Cá nas tripos, cabos carinhero Na juventude girava, com os mais velhos da na zona Capas da nobrima, dá-te surra na Ramona Parti como o que viver, a vida sempre de carona Estilo e gente é gado, ninja lá na zona Eu nunca te pedi nada, sem ter respeito e calas a boca Tu achas que me intimidas, só porque dizes que és vida louca Tenho tropas do meu lado, até curtem rap, mas querem que se afoda Todos de canhão na prega, pronto-os para entrar e estragar a tua boda Tá toda a espera que eu explodas, hoje eu estou bem como em 500 Aprendo a dobrar o look, eu estava com 5, agora é 50 Mas tu achas que aqui está fácil, agarra-te ao bife e vê se te aguentas E esse bluff que mandas, ainda te vale uma bofa nas ventas Eu sempre fui um puto nasty, montado nos rebo classic Nunca dei que a língua nos dentes, mesmo que os homens me levassem no backseat Só penso a Deus, bless me, fuck you nigga, don't test me Capa crazy, yeah, death me, Capa crazy, yeah, death me Enquanto as falam, bue, solero, lero Cá nas tripos, cabos carinhero Enquanto as falam, bue, solero, lero Cá nas tripos, cabos carinhero Na juventude girava com os mais velhos lá na zona Capas lá no bima, dá-te sorra na Ramona Aprendi como viver a vida sempre de carona Estilo e gente ganho, ninja lá na zona Eu entro aposado em cheiro de cubano, numa de gringo, autónio e soprano Um olho no burro, outro no cigano, confiança morra de velhota Beijo que ao longo do ano, mano, vira rato, tomera, fulano Mesmo com um cravo na ponta de um cano, drive-by a montar a rebota Qual o esquema? São 20 cães da meia marena Qual o esquema? Um olho no bicho tipo hiena Na rua teres um rabo preso, maior contrato assinado Esconder a verdade tem preço, quando fazes também tira reinado Aqui estou no impeto sem trato da brata, mesmo com sapos à porta Maior parte da molecada aprendeu a jogar só depois de aprender a batota Keep rolling, rolling, deep speedy, Gonzales Don't call me, homie, depois de espir e a bala Atletas no plantel escorrem suor pela blusa Procura daquele papel, barras de ouro, viram cusa A pala da vitela de esquilo, lá para lá de Marrakech Ou puxar de uma clombiana com pintado em Vareste Enquanto es falam, bue, sol e rolero Cá nas tripos, cabos carinhero Enquanto es falam, bue, sol e rolero Cá nas tripos, cabos carinhero La juventude girava com os mais velhos lá na zona Capas lá no brima, dá-te surra na jamona Perni como viver a vida sempre de carona Estilos é pegar a ninja lá na zona Margem sul, lhes avisa puerto Que rude é puta, me caga em tu muerto Amém